Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a esse vídeo. Nele eu vou te falar sobre o produto New Detox. Mas, antes de prosseguir, gostaria de alertá-lo que o produto só pode ser encontrado no site oficial do fabricante. Evite comprar em outros sites ou lugares duvidosos, pois, assim fazendo você não estará colocando sua saúde em risco. Para te ajudar estarei deixando o link do site oficial do fabricante do produto original, abaixo da descrição do vídeo no comentário fixado. Bem, agora vou te falar sobre o New Detox. O New Detox é um suplemento para a perda de peso 100% natural que auxilia o organismo a queimar gordura para uma perda de peso rápida, sem comprometer a saúde. A combinação única de sua fórmula faz com que a queima de gordura se torne um processo mais fácil além de ajudar a inibir o apetite, o que proporciona um emagrecimento rápido e saudável. O New Detox é composto por uma mistura de 10 nutrientes 100% naturais, incluindo agar-agar, psilium, espirulina, fibra de beterraba, cromo, chlorela vulgaris, farinha de chia, extrato de laranja moro, inulina e vitamina B12. Quando combinados, esses ingredientes agem no seu organismo dando mais energia e ativando um processo de queima de gordura localizada. Já são milhares de homens e mulheres no Brasil que testaram o suplemento e segundo eles, o grande diferencial do New Detox é gerar resultados mais rápidos do que dietas restritivas. No site do produto New Detox, você vai encontrar vários depoimentos de pessoas que usaram o produto, confirmando assim sua eficácia. Faça como eles, conquiste o corpo dos seus sonhos. Para usar o New Detox, basta ingerir duas cápsulas ao dia antes das principais refeições. Se você estiver interessado em experimentar o New Detox, você pode encontrá-lo no primeiro link abaixo da descrição do vídeo no comentário fixado. Lembre-se de que este produto só pode ser encontrado no site oficial do fabricante. Se você tiver alguma dúvida sobre o produto, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, abaixo da descrição do vídeo no comentário fixado, que eu estarei pronto para tirá-las. Se você gostou desse vídeo, peço a você que deixe seu like e compartilhe com outras pessoas, ok? Espero ter te ajudado. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir!